Hoje no Minecraft o Jumpero perdeu toda a sua sanidade Agora ele quer assassinar todos os seus amigos Fica até o final do vídeo pra você não perder nada Finalmente, cara, hoje é o dia que eu vou conseguir comprar esse videogame Cara, ele tá tão sendo esperado nas lojas que é muito difícil, cara Eu fiquei na fila seis meses, passei o primeiro da fila, agora eu vou conseguir comprar Cara, Alex? Aê, Alex, como tá? Ai, que cafézinho bom, hein? Logo de manhã Ah, aquela cafeteria que ele abriu aqui na cidade é muito boa, cara Ai, que cafézinho aqui desbaus E aí, conseguiu o saldo que você quer tanto aí? Cara, consegui, eu sou o primeiro da fila aqui, vem cá ver E é isso, hein? Tô indo, pera, pera, tá bom aqui Chega aí, ó, cuidado Meu Deus do céu, Alex, sério Cadê o, cadê o copo de café? O meu cafezinho Você, você derrubou o café no meu teclado O meu café Não te espero, você é o número seis bilhões setecentos e cinquenta e quatro milhões trezentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e seis na fila Aguarde mais quatro meses O meu cafézinho Alex, Alex Eu paguei tão caro no meu café Você pagou tão caro Alex Alex, eu tô Alex, Alex Eu tô há seis meses esperando entrar na fila Cara, é essa mesmo? Alex, eu tô Eu tô esperando Cara, é essa mesmo? Há seis meses na fila e você queimou meu computador É só um jogo Dá pra esperar, não dá? Esperar quatro meses, Alex Dá fila? Talvez esgotou até lá, Alex Eu entrei no primeiro dia Mas dá pra comprar depois, não é não? Alex, eu vou acabar com você, Alex Eu vou acabar com você, eu vou matar você, cara Volta aqui, Alex, só pra gente conversar rapidinho Eu vou acabar com você Eu só vou, eu só vou pegar o seu pescozinho e acabar com você Vem cá, vem cá, Alex Vem cá, Alex Vem cá, meu filho Vem cá, Alex Policial, ele é mesmo que eu presença Você, você Vem cá, Alex Ô, o que é que aconteceu aqui? Me ajuda, você gosta de maluco que tá doente Policial, eu só preciso acabar com ele o mais possível Acaba esse menino Ai, meu Deus do céu, mais um doidinho Você vai vir comigo agora Vem cá, Zé Tudo bem, finalmente eu consegui pegar essa serra aqui E agora eu vou conseguir sair E finalmente eu vou sair dessa prisão Quem é que aquele policial acha que é pra me deixar aqui preso? E o Alex também O Alex saiu impune Ah, mas isso não vai ficar assim Eu consegui pegar essa serra da maleta dos contrastores aqui No refeitório da polícia E agora que eu consegui pegar ela Eu posso serrar essas grades Então, ai, 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 ai Beleza, serra, serra isso aqui Ai, boa, boa, serrei Boa, foi tudo Ai, agora eu vou conseguir sair dessa prisão E vou acabar com a lente Se eu vou, é lá, chega ali e vou me vingar Porque ele fez eu perder meses, meses de trabalho Tá, tudo bem Deixa eu ver Pula aqui, beleza E pula aqui Tá, tô bem longe de casa Hum, tem um carro Alguém deixa um carrinho aqui Eu posso usar ele pra chegar mais rápido Hum, calma Aqui, beleza Tá, deixa eu pegar esse caminho aqui Ai, eu vou chegar lá De surpresa pro Alex É, ele nunca vai esperar que eu sair da prisão Só pra encontrar ele Ai, meu Deus, vai ser tão legal Será que ele tá na casa dele Ou tá na minha casa ainda pra roubar o meu jogo Ai, droga Tá, tudo bem Deixa eu ver Deixa eu aqui passar do lado da casa da Meca E eu chego lá Gente, eu tô falando nada sério Confio em mim Foi sem querer Ai, que ele sobrou no café Não, não sei se eu acredito nisso não Eu juro Você acha que eu queria, sei lá Fazer uma coisa com o jogo dele Olha Eu fazia o meu café sem querer Eu entendo Por que que ele ficou maluco, viu? Ele come tomar maluco é pouco Mas eu entendo Ele foi com uma cara assim Gigante, que estranho Você viu ele falando sobre esse jogo, né? Aham Ele tá há quatro meses Nessa fila Quatro meses na fila Mas eu acho que mais, na verdade E aí você Será, daqui uns quatro meses Esse jogo lança e a gente compra O que? Não, o jogo já... Eu compro esse jogo e acorde Você me sai dentro de cabeça da mata Como é que é a maneira? Ai, meu Deus Olha, são limitados, entendeu? Se ele não conseguir comprar Ele nunca mais vai conseguir Comprar esse jogo É limitado Mas eu vejo alguma forma De arrancar esse jogo Sei lá Ai, não é meio exagero Eu queria matar o Alex também E não ir pra prisão Ah, não Eu ficaria irritada também Poxa Irritada é uma coisa Alguém falou aí, macarrão, aí? Ai, dizer Agora você é preso? É É, tá Ele exagerou um pouco Mas mesmo assim Aí o Alex não devia ter feito isso não De quem você tá falando mesmo? Alex é muito desassalto Saúla Ué, mas esse é o que? Entra na conversa, amigo Ah, tá Ah, é isso é Você não devia ter feito isso, Alex Realmente Não devia Tudo bem, sai pra lá, menina Nem sabe o que a gente tá falando Tá, gente Mas eu confio em mim Ele ficou maluco Aí o policial foi lá O policial pegou ele Ele falou pra ele Ele falou assim Que aí, joga E voltou depois Oi, Alex Oi, gente Oi, gente Como vocês estão? Alex Eu vim aqui só pra falar com o Zinho Fala com o Zinho Você fugiu? É, eu serrei as barras lá da minha cela Como que você tinha uma serra? Ai, eu peguei na maleta dos construtores lá Gente, esse é o Pedro mesmo que a gente conhece? Não é não Ele tá com a cara meio bizarra, né? Oi, Alex Alex, eu vim aqui só pra falar com você Pedro, é só um jogo Não, não é só um jogo É um show de vida Se você quiser, sei lá o que Dez, vinte, trinta mil Quanto que é? Eu compro Não, não é trinta mil aquilo ali Vale mais É, vale tempo, Alex Você fez eu perder Eu fiquei maluco Ai, eu vou te ajudar Gente, me ajudem que Pelo amor de Deus A gente tá ajudando Gente, a porta da cara Eu vou ajudar você Eu vou ajudar você O Alex falou que Ele vai comprar o jogo pra você Ele falou que a gente desculpa Não tem como comprar A fila esgotou 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 Não Eu sou o número seis bilhões Quatrocentos e quarenta e seis milhões Na fila Eu descobri que eu ganho o primeiro Com o pessoal, Pedrão É relaxa Não, Alex Você fez eu perder meu jogo Amor, pensa Olha, o mundo tem oito bilhões Pelo menos já foi dois bilhões a menos Menos um não vai fazer diferença, né? Ih Não, era isso que eu tava falando Pedrão, relaxa, amigo O jogo vai lançar o dois Depois de dez anos Vem cá, vem cá Corta, corta, corta Fotinha, fotinha, fotinha Ai, meu Deus Ele matou o Alex Agora Pedrão Agora você vai ser preso de verdade Eu sei quem é Você é esse dobalho da minha serra Gente, aqui, gente Gente, aqui, gente Não, vamos embora, pelo amor de Deus Pera, vocês viram tudo, né? Eu não vi nada, a gente tá cego Vocês viram, vocês vão contar pra polícia, né? Corre Não Liga pra polícia, gente Pera, amor de Deus Eu vou te acabar com vocês também Agora ficou maluco Eu vou te acabar com todos vocês Pensa em alguma coisa, amiga Pelo amor de Deus Eu sei o que a gente faz Meu Deus, a casa do Alex Ele não vai precisar mais de casa Porque ele tá morto Pera, você vai precisar com vocês só Pedro, porra de cora Gente, a gente vai Calma, amigos Se a gente for pra cidade Tiver muita gente Ele não mata a gente na frente da do mundo, né? Quer dizer, ele matou o Alex Na frente da gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não vai precisar de quase ninguém Ai, não Ai, não Eu vou fazer uma coisa Ai, eu vou atrás deles Gente, gente, gente Eu tenho uma ideia O que? A gente vai ter que prender ele Não tem outra coisa Se a polícia não aparecer Não tem ninguém Eu vou boa ideia Tá, pega a corrente Corrente? Como que a gente vai fazer isso? Alguém tem que ser a isca Saulo? Por que não tem que ser eu? Vai ser a isca Eu sou a namorada Vai, eu tenho coragem Você vai ser a isca? Ok Eu tenho coragem Mas é eu e você Você me explicou? É eu? Sou a namorada Você disse que eu tô namoradão? Dá corrente Oi, gente Bibi-bibi Pedro, Pedro Vamos conversar um pouco Vamos conversar? Eu tenho um jeito De você conseguir seu jogo Consegui meu joguinho É, eu tô na fila também Já faz um tempo E eu sou o número 10 Vem cá, Mica Que eu vou te batear Todo dia também Não, eu sou o número 10 Eu dou um jogo pra você Vem cá, vem cá Eu só vou cortar Uma perna Um braço Não, Pedro Não, calma O que que você acha? O que que você acha? Olha, fica quieto E eu te dou um jogo Fica parada Eu quero acabar com vocês Porque agora No 3 3 Cala! Muito certo Vocês, vocês me prenderam? Não, eu tô te prendendo Não, eu tô te prendendo Me solta agora Senão eu vou cortar Para vocês Não, não Olha, tá tudo bem Gente, agora ele tá preso E vai dar tudo certo Pronto A gente tem que ligar pra polícia Vocês podem ir Eu cuido dele Ai, que cara é essa Você chama a polícia Pode ser? Tá, tá Vamos logo Vamos logo Não, Mica Eu tô bem, Mica Não, tá bom Não esquece de pegar a serra dele Não solta ele não Relaxa Relaxa Eu vou deixar ele aqui bem seguro Relaxa Mica, eu sou seu namorado, Mica Você não me ama? Eu amo você Mas não desse jeito Eu tô de boa Olha isso Você tá maluco Eu nem tô saindo Mas Olha, é melhor você ficar aí, tá bom? Eu espero que ele chegue logo Ela esqueceu da serra Ai, nossa Tomara que eles voltem logo Com os policiais Oi, Mica Oi, Mica Tocou A serra, a serra, a serra E Pensa aqui Mica Ela não tá falando mais Quer saber? Eu vou atrás deles agora Não tem ninguém na delegacia de polícia Cadê? Prende ele Prende ele Tô preso Tô preso ainda Tô preso Prende ele E agora Cadê o Saulo? O Saulo tentou ir na auto delegacia Ai, calma aí Você corre muito rápido Vem, e agora? Escanote Vem aqui que eu vou catar todos vocês É Agora eu tenho mais sanidade Eu Tá maluco? Eu só queria acabar com vocês Pra não contar pra polícia Ah, eu choro que eu não conto nada É É só uma perninha e um braço Vem cá Eu só quero conversar com vocês Eu só quero conversar com vocês Não sei, Pedro Ai, meu Deus Vai ser tão bom Tão bom Me vingar de todo mundo Não sei se você é um braço Não sei se você é um braço Não sei se você é um braço